Olá galera, eu estou aqui no canal, e a gente está aqui no canal do Salto com o Gordo, né? Estamos aqui em Peluz, galera, estamos no canal, vamos dar um cheiro. Galera, estamos aqui no Grau Peluz, já em São Paulo, daqui a algumas horas já estaremos na capital paulista, galera. Então, aquele abraço para vocês aí, fiquem ligados aí no canal do Gordo, galera.